Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Petrobras passou a negociar ações em segmento especial na Bolsa de Valores. A repórter Gabriela Noronha tem mais informações sobre esse assunto ao vivo para a gente. Oi, Gabriela, boa noite mais uma vez. Olá, Roberto. Boa noite mais uma vez. Uma boa noite a todos. É isso mesmo, as ações da Petrobras começaram a ser negociadas nesta segunda-feira no nível 2 da Bolsa de Valores brasileira. A mudança pode atrair novos investidores para a companhia. Isso porque com a adesão ao nível mais elevado da Bolsa, a empresa terá que seguir regras mais rígidas de governança. E o que significa isso? A governança é um conjunto de boas práticas destinadas a aumentar a confiança de investidores, fornecedores e clientes. Agora, na Petrobras, por exemplo, será criado um comitê de acionistas minoritários que poderá acompanhar previamente situações importantes, como a aprovação, difusões ou incorporações. Lembrando que a Petrobras retomou na semana passada o posto de maior empresa brasileira de capital aberto em valor de mercado e alcançou nota máxima no indicador de governança IG-7, equivalente a um selo de qualidade de gestão promovido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom. Obrigado, Gabriela. Boa noite aí para você. As vendas nesse dia das mães tiveram o melhor resultado dos últimos cinco anos, de acordo com o levantamento da Serasa Experian. O indicador publicado hoje mostra que entre os dias 7 e 13 de maio, o comércio foi 5,7% mais forte na comparação ao mesmo período de 2017. Já as compras feitas de última hora, no fim de semana, registraram aumento de 5% em relação àquelas realizadas no sábado e domingo do dia das mães do ano passado. O desempenho positivo, segundo a Serasa, é reflexo da queda da inflação, da recuperação do poder de compra e de crédito do brasileiro com a redução das taxas de juros. E agora, para quem quer aprender a gerenciar o próprio negócio, vender pela internet e resolver problemas em momentos de crise, a dica é participar da Semana do Microempreendedor Individual, que vai até o dia 19 deste mês em todo o país. Ao perder o emprego, o Wesley decidiu se reinventar. Virou um microempreendedor individual e resolveu abrir uma lanchonete no Distrito Federal. Mas, antes, se inscreveu para participar de palestras que o SEBRAE oferece na Semana do Microempreendedor Individual, que vai até o dia 19 deste mês em todo o país. Vamos estar adquirindo conhecimento para poder, pelo menos, dar uma respirada e ter a experiência do negócio dar certo. No Distrito Federal, há cerca de 130 mil microempreendedores individuais. Aproximadamente 8 mil deles devem passar aqui pela Semana do MEI. E 3 mil irão se capacitar em cursos como Finanças, Gestão e Marketing. Aproveitando essa Semana do MEI é para que ele possa vir aqui e se capacitar em temas como gerenciar seu negócio, como vender pela internet, como vender em momentos de crise. Ou seja, tudo para a gestão do seu negócio, para que ele se fortaleça e continue no mercado mais registrado, licenciado. Em todo o país, são 7 milhões de microempreendedores individuais, empresários autônomos formalizados, com até um empregado e faturamento de até 81 mil reais por ano. Ao se regularizarem, eles passam a contar com benefícios previdenciários, podem acessar crédito e emitir nota fiscal. E as palestras, oficinas e consultorias oferecidas durante a Semana do MEI são importantes porque o levantamento do SEBRAE mostra que 77% dos microempreendedores individuais nunca fizeram capacitação em Finanças e 50% registram os gastos em papel. A costureira Cristiane, que é MEI desde 2013, sabe disso. Principalmente para mim ter os direitos que o INSS garante, assim como eles me explicaram quando eu vim para cá. Eu achei muito importante isso, contribuir. Você é registrado, você tem todas as condições previdenciárias, você pode ter um funcionário, você pode estar fazendo crédito, porque você tem um CNPJ, você é uma empresa, você tem dignidade e legitimidade para praticar e estar no mercado. E um lembrete, os microempreendedores individuais têm só até o dia 30 deste mês para fazer a declaração anual do Simples Nacional. Quem não cumprir o prazo pode pagar multa, além de perder o direito a benefícios da formalização. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, registrou lucro líquido de mais de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2018. O resultado representa um crescimento superior a 450% diante do mesmo trimestre de 2017. Segundo a Superintendência de Controladoria do BNDES, a melhora no cenário econômico do país foi a responsável pelo bom resultado do banco no primeiro trimestre de 2018. O resultado líquido do trimestre foi da ordem de R$ 2 bilhões e 64 milhões, aparentemente algo fenomenal em relação a 2017, mas na verdade nós vamos apresentar daqui a pouquinho. O que ocorreu é que em 2017, no primeiro trimestre, o banco ainda tinha reflexo do clima de crise econômica que nós experimentamos em 2016, então foram constituídas de forma conservadora provisões para risco de crédito. Com a melhora do cenário econômico, essa provisão não foi mais necessária, com isso nós conseguimos melhorar o resultado do primeiro trimestre de 2018, quando comparado com o mesmo período de 2017. Vamos falar de futebol? A Taça do Mundo de 2018 ainda não é nossa, mas a seleção já está escalada. O técnico Tite anunciou hoje a lista com os jogadores que vão para a Copa do Mundo na Rússia. O torneio começa no dia 14 de junho, e vale lembrar que o Brasil é a única equipe a disputar todas as edições do torneio, e agora vai para o Mundial em busca do sonhado hexacampeonato. 23 jogadores vão representar o Brasil na Copa da Rússia. Para a posição de goleiro, foram escolhidos Alisson, da equipe italiana do Roma, Cássio, do Corinthians, e Ederson, do time inglês do Manchester City. Na defesa, a seleção brasileira conta com o Danilo, também do Manchester City, Jeromel, do Grêmio, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, Marcelo, do Real Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Miranda, da Internacional de Milão, Fagner, do Corinthians, e Tiago Silva, do Paris Saint-Germain. No meio de campo, a equipe é composta por Casemiro, do Real Madrid, Fernandinho, do Manchester City, Fred, do Shakhtar Donetsk, Paulinho e Felipe Coutinho, do Barcelona, Renato Augusto, do Benjinguam, e William, do Chelsea. E ficam responsáveis pelo ataque da seleção Douglas Costa, do time italiano da Juventus, Firmino, do inglês Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, e Neymar, do Paris Saint-Germain, e Tyson, do Shakhtar Donetsk. A seleção brasileira se apresenta na Granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira, e começa o treinamento para a competição. No dia 27, os jogadores embarcam para Londres, na Inglaterra, onde participam da etapa final da preparação. O Brasil está no Grupo E da Copa do Mundo da Rússia, e fará a estreia na competição diante da Suíça, no dia 17 de junho, em Rostov. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti